Música Bem vindos a Escola de Pipeiros Hoje é dia de pipa terapia Hoje eu vou trazer mais um modelo de pipa Modificada para campeonato Que são as pipas ultra rápidas, ultra velozes As pipas que o pessoal está tendo uma certa dificuldade de controlar Eu recebi algumas mensagens aí De algumas que eu já postei E o pessoal falou Luciano, pelo amor de Deus, essas pipas são muito difíceis de controlar Então realmente, quem não tem habilidade, tem que treinar com elas Porque elas são modificadas Elas levam uma rabiola mais curta Então você tem que ter uma certa habilidade na mão Para poder controlar essas pipas Então que pipa que eu vou trazer hoje? Hoje eu vou trazer um murelinho aqui Conhecido como Wanda no meio dos pipeiros Conhecido como Wanda de 55cm Dessa vez aqui, meti aqui um W Para a gente representar legal a pipa Wanda Então eu vou falar das características dessa pipa para você Para começar A vareta central dela tem que ser mais dura Certo? Por quê? Porque o cabresto dessa pipa aqui É um cabresto somente de duas linhas Ele vai aqui em cima E vai aqui embaixo Ele não tem cabresto aqui no meio Por que não tem cabeça aqui no meio? Porque muda a habilidade da pipa Você vai colocar a cabeça no meio Ela vai ficar mais lenta Se você colocar a cabeça assim Modifica Então a pipa tem que ser A vareta central tem que ser um bambuzinho Ou uma taquara mais dura Não pode ser mole Porque se não Quando você puxar a pipa fica Dando tábua Ou tapa Depende de onde você mora Ela fica dando tábua ou tapa Certo? Então o cabrestinho dela aqui É um cabrestinho de dois pontos A segunda característica dessa pipa A vareta de cima Ela é levemente Levemente curvada pra cima Aqui ó Levemente curvada Um centímetro curvada pra cima A fibra de cima Ela é mais dura E a fibra de baixo Ela é um pouco mais molinha Então faz a pipa ficar rápida Tanto patenteio Puxão, largada Serrada Todos os tipos de laça Essas pipas fazem Então as pipas de campeonato Essas pipas modificadas Elas tem que ser boas Pra qualquer tipo de movimento Que você faça Seja um puxão Uma arrancada Uma largada Então por quê? Porque os caras que participam de campeonato Os caras treinam Diversos tipos de laça Claro que tem o outro Que tem sempre a mesma laça E gosta de soltar a mesma pipa Mas quanto mais laças você tiver Quanto mais técnica você souber Mais chance você tem De matar o seu adversário Na hora do campeonato Matar no bom sentido, tá? De eliminar o seu campeonato O seu adversário Na hora do campeonato A rabiola dessa pipa aqui, mano A rabiola dessa pipa aqui É muito legal Porque eu já fiz teste com ela Com diversos tipos de rabiola E ela aceita praticamente Todas as rabiolas Desde que você saiba Arrumar essas rabiolas O que eu falo de arrumar? Arrumar é arrumar mesmo Colocar a quantidade certa E a rabiola certa Né? Então principalmente a quantidade certa De rabiola Então aqui ó Essa daqui As tradicionais que o pessoal usa Geralmente é carbono Espaçado assim ó Três dedos E ela vai inteira Com sete voltas Sete a oito voltas De rabiola Ela puxa tranquilamente Pra ela ficar bem ágil Bem ágil Se você for colocar Outras rabiolas Cotoco Carioquinha Ou cabelo de anjo Coloca nove voltas Ver se ela vai ficar boa Vai tirando Né? Pra você ver Se ela vai rodar ou não vai rodar Então você tem que Eliminar peso na pipa Pra ela poder ficar mais rápida A envergação dessa pipa Geralmente a gente só dá Uma envergada Uma de cada lado Tá? Ela já fica no ponto Aqui ela fica até um pouquinho Mais envergada do que o normal Aí você dá uma esticada na linha E ela vai ficar envergadinha Numa boa Certo? Então essas são as características Principais da pipa Wanda E por que que ela leva Esse nome de Wanda? Essa que é a curiosidade Segundo amigos Informações do Rio de Janeiro Os amigos de lá Disseram que é uma senhora Que faz essas pipas aqui E o nome dela é Wanda Ela sofreu um acidente de moto Começou a fazer pipa Vender pipa E essa pipa ganhou o nome dela Que é a pipa Wanda Que lembra? O pessoal de lá fala Que lembrava muito um GT E aí com o tempo Ela foi sendo modificada E chegamos nessa pipinha aqui Aqui em São Paulo O pessoal já deixou a vareta de cima Meio reta Aí você vai falar Luciano Tem diferença Tem diferença entre a vareta reta Para a vareta envergada? Claro que tem diferença A vareta reta Ela muda a aerodinâmica da pipa A vareta reta Ou curvada Muda a aerodinâmica da pipa Ela fica mais lenta Ou fica mais rápida No caso das varetas curvadas Para cima Elas ficam parecendo uma flecha Então a pipa tem Uma certa Ela aumenta A velocidade dela Ela consegue ficar mais rápida Por outro lado Ela perde um pouco de força Porque ela tem A vareta curvada para cima Então quando por exemplo Você pega o charuto Que é curvado para baixo O charuto ele pega mais pressão Então é uma pipa de mais força Essas pipas São pipas de mais agilidade Mais rapidez Então aí vai da escolha de cada um Por isso que eu estou apresentando um monte Espero que vocês gostem Vocês vão acompanhar no final As medidas dessa pipa Como eu sempre faço Uma arte bonitinha E vou acompanhar também Essa pipa no alto Para vocês verem Os movimentos dela Certo? Então deixe seu like Se inscreva no canal Escola de Pipeiros Compartilha com seus amigos E coloca aí no comentário O que você achou Desse modelo de pipa Beleza? Tamo junto rapaziada É pipa terapia Tchau! Tchau, tchau. Tchau. Tchau.